O clima aqui em Vitória é cada vez mais tenso e sobrevivente de cada comunidade pede paz Bandeira branca na janela, quem defende se revela Maldade aqui em Vitória, o nosso louco mundão Bandeira branca na janela, quem defende se revela Maldade aqui em Vitória, o nosso louco mundão Trabalhar tô perdendo tudo, a cidade tá de luta Eu te pergunto, se não dá pra gente chorar Mãe só na lágrima pelo filho que não vai voar Eu te pergunto, se não dá pra gente chorar Levanta a bandeira de paz, não há rajada de fogo Se do céu vem proteção, Deus mande ela E dobre as crianças, o mundo desse meu Brasil Aprenda o que é paz e amor ao invés de desprova Levante a bandeira de paz, não há rajada de fogo Sinto o céu vem proteção, Deus mande ela E dobre as crianças, o mundo desse meu Brasil Aprenda o que é paz e amor ao invés de desprova O governo federal autorizou o envio de homens Das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pra enfrentar o aumento da violência do Espírito Santo Policiais militares entraram em greve na semana Bandeira branca na janela, quem defende se revela Maldade aqui em vitória, o nosso louco mundão Bandeira branca na janela, quem defende se revela Maldade aqui em vitória, o nosso louco mundão Trabalhador perdendo tudo, a cidade tá de luta Eu te pergunto, se não dá pra gente chorar Mãe só na lágrima pelo filho que não vai voar Eu te pergunto, se não dá pra gente chorar Levanta a bandeira de paz, não há rajada de fogo Sinto o céu vem proteção, Deus mande ela E dobre as crianças, o mundo desse meu Brasil Aprenda o que é paz e amor ao invés de desprova Levante a bandeira de paz, não há rajada de fogo Sinto o céu vem proteção, Deus mande ela E dobre as crianças, o mundo desse meu Brasil Aprenda o que é paz e amor ao invés de desprova O governo federal autorizou o envio de homens das Forças Armadas E da Força Nacional de Segurança Pra enfrentar o aumento da violência do Espírito Santo Policiais militares entraram em greve na semana E da Força Nacional de Segurança Amém.